Tiamat mais conhecida como Skin Recaller do Kuku Kahn chega dia 23 do Smite, vai ser da classe Maga e tirando as brincadeiras será um excelente personagem. Nesse vídeo nós vamos acompanhar o kit de habilidades dela, então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Bora lá! A sua passiva é bem simples, morte gera vida. Enquanto na postura de voo, Tiamat ganha vida pela morte de aliados e inimigos, menos de lacaios. Na postura de solo, ela ganha até 5 escamas endurecidas que concedem mitigação de dano e que quebram quando uma certa quantidade de dano é recebida. A sua primeira habilidade na postura de voo se chama Chacina Primordial. Tiamat acumula poder para disparar orbes de fogo ao final do processo. Cada orbe causa dano aos inimigos e para em deuses. Atingir o mesmo inimigo causa 15% menos de dano a cada novo acerto, até um mínimo de 70% de dano. Essa habilidade dispara mais projéteis nos ranks 3 e 5, que é o escalonamento da habilidade de level. Ainda na postura de voo, a sua segunda habilidade se chama Ruina. Tiamat cria um campo de energia que causa um pequeno dano a todos os inimigos na área. E então, um dano muito maior na área interna. A área interna também atordou inimigos por um breve momento. A gente vai pular a habilidade de número 3 no momento, porque a habilidade de número 3 é a habilidade de troca de instâncias. Então nós vamos falar da sua ultimate. Ainda na postura de voo, filhos da criação. Tiamat conjura no campo de batalha um dos seus filhos. Conjura serpente. As serpentes percorrem a rota e agem como lacaios. Conjura fera, que fica de guarda esperando por deuses inimigos. Conjura tempestade. Uma tempestade que persegue e levanta os inimigos. Essa habilidade é uma habilidade de seleção. Você clica na habilidade e pode selecionar uma das outras 3 habilidades a serem conjuradas. Se inscreva no canal. E finalmente a sua terceira habilidade na postura de voo. Mergulho ao solo. É a habilidade que vai trocar de instância. Tiamat mergulha em direção ao chão, pousando nas quatro patas, causando dano e mudando para a postura de solo. Essa habilidade também concede a Tiamat uma escama endurecida. Agora nós vamos falar da primeira habilidade da postura de solo, chamada Consumir. Tiamat dispara em cone, causando dano e lentidão nos inimigos atingidos. Lacaios, monstros grandes ou monstros bônus da selva que estiverem com uma vida abaixo de um limite, serão executados. Tiamat pode consumir imediatamente seus mascotes, a fera e as serpentes, para ganhar uma escama endurecida. Quando Tiamat consome um monstro que concede bônus, ela ganha esse bônus. E o bônus original ainda pode ser pego por um aliado. E além disso, ela pode carregar dois efeitos de bônus. A sua segunda habilidade na postura de solo se chama Explosão de Fúria. Tiamat dá uma pancada no solo, causando ondas sísmicas que emergem em sucessão à sua frente, causando dano e arremessando ao ar os inimigos atingidos. Na postura de solo, a sua ultimate se chama Tempestade da Destruição. Tiamat causa uma explosão celestial à sua volta, causando dano inicial e dano com o passar do tempo a cada inimigo próximo. Tiamat também ganha uma escama endurecida a cada deus inimigo atingido. E assim como na postura de voo, a sua terceira habilidade é responsável pela troca de instância. Voo Ascendente. Tiamat decola enviando uma onda de energia que causa dano aos inimigos e a impele para trás. Então ela retorna à postura de voo. Então galerinha, esse daqui é o kit de habilidades da Tiamat. Lembrando que a Fera dura até 30 segundos no campo de batalha e as Serpentes têm a duração infinita até que sejam mortas pelo inimigo. Gostaram desse kit de habilidade? Deixem nos comentários a sua opinião, não esquece do like nesse vídeo. Um abraço pra todo mundo, valeu e fui!